E aí, galerinha ligada no YouTube, e aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o meu canal de mais um episódio da nossa série de Jurassic World. E eu estou aqui com Corujinha Dançarino. Ó, 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 dançando e atinhando flecha. Todo bugado. Mano, o arco e flecha está muito esquisito, parece que você está mirando para lá e a flecha vai para lá, tá ligado? Essa aqui é a famosa dança mortal. É, ó, ó, ó. Você estava mirando para lá e veio em mim, velho. Tá, tudo bem. Galera, mais um episódio dessa série maravilhosa, onde a gente tem vários dinossauros, a gente cuida dos bichos, faz carinho, faz um monte de coisa, amor. Cadê a nossa crocodila? Morreu de tanto amor. Não, impossível ela ter morrido, só se for morrer de melícia. Ah, porque o título era esse hoje? Crocodila morreu, galera. Tá ouvindo o barulho dela? Ah, não. Ficou invisível de novo. Ah, não. Ó, galera, ó o barulho, vou aumentar o som. Ah, não. Essa aqui é a famosa jaula maldita, galera. Mano, essa jaula aqui tem algum problema, porque no início da série a gente colocou um espinossauro aqui e o espinossauro ficou invisível e ficou fantasma. Mano, e o Loki continuou botando bicho aqui. É tão incrível, Loki. Você é inteligente, né? Ah, porque eu pensei que era bug do... Ou não, cara. O quê? Mano, eles vão para algum mundo, não é possível. Ah, não. Eu achei que ela ia estar aqui. Deve ter algum mundo do Stranger Things aqui, um mundo sombrio, misterioso. O mundo sombrio de Jacarepaguá. O quê? O mundo sombrio de Jacarepaguá. Você sabe que eu moro em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, né? É sério? É sério. Mentira, eu acabei de inventar esse nome. Não, você já deve ter ouvido falar, não é possível. Não, não. Juro por Deus que eu não... Eu juro. Não ouvi falar. Jacarepaguá. Ficou que é exatamente assim. Jacarepaguá, o nome. Jacarepaguá. Mentira. Eu logo estou mentindo, galera. E eu moro em Jacarepaguá, galera. Então, quem perguntar onde eu moro no Rio de Janeiro, moro nesse lugar aí. Mas, enfim. Eu acho que o crocodilo está ali dentro. Mas eu não sei por que acontecem esses bugs. A chuchu estava ali. Vocês até ouviram um barulho. Pelo menos eu não estou ficando maluco. Acho que o Oro já também me ouviu. Você é maluco, Locke? Você, na verdade, é maluco. Ah, então vamos dançar. Porque é maluco dançar. Não, não, não. Eu sou maluco dança. Tá, ó. Brincadeiras à parte, o que eu quero fazer hoje é o seguinte. Eu tenho um DNA de mosasauros. Então, a gente vai ressurgir o mosasauro aqui para a série. Porque foi um dos primeiros dinossauros. Réptios marinhos, né? Na verdade, não é dinossauro. Mas um réptio marinho aqui na série. Mas foi o primeiro a morrer também. Só que dessa vez, a gente não vai deixar o coitadinho morrer. Ou vai. Ou vai. Ou vai. Isso também é uma grande importância. Uma outra coisa também que eu queria saber de vocês. É quem já virou membro aí do canal, velho. Agora tem a função seja membro do lado de se inscrever. Então, tem muita gente virando membro. E futuramente, a galera que for membro vai poder participar da série de Jurassic World. Eu estou mais ou menos planejando quando vai ser isso. Mas só membro do canal, até mesmo o plano mais básicozinho, vai virar membro. Então, se você não tem cartão de crédito, sabe o que eles podem fazer? Comprar gift card na loja americana da vida. Tá ligado, Coruja? Verdade. Você compra, tipo, um valorzinho, tipo, 10 reais. Aí, sei lá. Aí você consegue virar membro. É bem fácil também, galera. Eu faço isso. Eu vou lá na Americanas de Jacarepaguá. E compro os cards da lojas americanas pra colocar no membro. Jabá da loja americana agora? Eu sou o dono. Ah, entendi. Entendi. Uma outra coisa também tem meu canal secundário na descrição do vídeo. Então, se você gosta de mim, vá lá. Se inscreve. Quando tiver mais ou menos já uns 2 mil inscritos, eu vou postar vídeos de outras gameplays. Fortnite, Free Fire, entre outros jogos. Galera. Eu tô pensando em fazer Jurassic World Evolution lá. Nesse outro canal. Eu tô achando que o Loki deve fazer vlog. Para de jogar o bagulho em mim, que você tava me matando, velho. De onde você tá tirando essa slum? Cheguei lá, tava ali. Tava ali dentro do negócio. Nossa, que bagulho de maluco. Tava ali dentro. Tava. Oxi. Tá tudo bem. Ó, antes de a gente fazer nossas coisas, eu vou mostrar o desenho de hoje. Na verdade, eu vou colocar tudo na máquina, que a máquina geralmente demora um pouquinho. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui. Na maquinazinha. A gente colocou o leitito. E colocou o mozassauro pra gente já esquentar ele. Maluquinho. Ah, a gente fez esse tigre. E o gatinho, gatinho, gatinho bonito. Não é assim? Sabe o que me lembrou? Tu falou um gatinho, me lembrou do... Eu vi um gatinho, eu vi um gatinho. É a Bu, mas eu tô imitando ela mesmo. Mas não é a Bu? É a Bu. Tu sabe que a Bu copiou de outro desenho, né? Qual? Me pega na Graft Gun pra eu alimentar ele lá dentro. E não, não, não quebra. Porque ele vai fugir. Eu vi um gatinho. É do Pipi Frajola. Ah, tá. Que? Ninguém perguntou. Mas não era pra perguntar. Eu só quis falar... Eu só quis falar de informação mesmo. Porque eu sou um cara que gosta de dar informação. Ah, você é cultura. Sou cultura, amigo. Cultura loquinho, alguém mesmo. Tá, ó. Já alimentei o nosso tigre dente sábio. A gente precisa colocar um nome fêmea pra ela. Só que aí que tá. A gente tá com novos membros. Então eu acho que... Que Bu, mano. Bu. Tá. Pode ser. Pode ser Bu. Comenta aí se você acha que Bu é importante. Mas eu quero saber dos membros. Membros do nosso canal. Eu falo nosso porque o Coruja faz parte aqui. Porque ele tá todo dia. É... Comenta aí se você acha que Bu fica maneiro. Eu vou abrir uma enquete na aba comunidade. Só pra membro. O quê? Ou o Diego. Acho que... Eu acho que Bu é melhor, não é? Ou é o Diego, pô. Eu acho que Bu é bem melhor. Mas tudo bem. Tá, ó. Quem entendeu, comenta. Tem outro dinossauro. Eu entendi. Diego da Era do Gelo. Aí você quer transformar em Diego. Ah, achei que você era burro da cabeça. Não, mas tipo, Diego. Não existe Diego, velho. Ah, mas ia passar a existir, entendeu? Meu Deus do céu. Aí seria o nome criado só pra série. Hum, saquei. A ideia é da hora. Até que a ideia não é tão ruim assim. Coruja, vem aqui. Vem a cá, meu homem. Que eu vou mostrar... Calma a boca, eu não quero não. Tô chegando. Vou mostrar pra vocês o novo desenho. Opa, opa, opa. O que foi? Tô quase caindo o cavalo. Ah, tá. Ó, eu vou mostrar o desenho de hoje que foi do Levi. Olha só, ele desenhou o Megalodon. Que no caso não tá entre mais com a gente. Porque o Megalodon morreu, faleceu. Mas ele faleceu de vida, galera. Então, ele viveu bem. Tem eu aqui, ó, nadando, o Loki. E tem o Corujinha. E tem aqui, ó, uns corais bonitinhos, sando bolhas. E o Megalodon. E o nome dele aqui, ó. Levi Dias dos Reis. Muito obrigado pelo desenho, Levi. Levi! Como assim? Eu conheço o Levi. Ele fez desenho pra você? Ele é de português, tá? Quê? Ele é de Portugal. Ele é de Portugal. Ah, ele que é o de Portugal. Ele é que fez o desenho lá no Endgame. Ah, verdade. Ele me mandou lá no Twitter. Vê? Agora faz todo sentido. Porque a foto dele é do Porto, se eu não me engano. De time de futebol. Sim, sim. De Portugal. Mano, realmente. Tá, obrigado aí, Levi. Caraca, galera. Assista a gente até de Portugal. A gente é... A gente é... Bilingue. Na verdade, não bilingue. Porque Portugal fala português. Mas a gente é globalização. A gente é internacional. Vamos dançar. Porque Portugal é muito mais da hora. Eu queria morar em Portugal. Portugal deve ser da hora de morar, não? Oh, deve ser legal. Já sei. Vai ser lá a nossa casa. Falei. Falei, Loki. Não sei spoiler. O que? A nossa casa que a gente vai fazer de youtubers? Assim, a gente vai fazer, mas não em Portugal, amigo. Porque acho que ninguém tem cidadania portuguesa. Eu só acho. Eu tenho. Tem mesmo? Não. Ai, meu Deus. Eu não sei porque eu acredito às vezes no coruja. Tá, e esse ceratossauro aqui, mano? Do Otaku Chef? Onde a gente manda esse bichão bonito? Ah, o Otaku. Verdade. Eu lembro de tal... Caraca, Loki. Você tá massacrando os bichos, pelo amor de Deus. Filho daqui o bolso. Onde é que tá? Vai deixar ele solto? Ah, melhor do que preso aí, né? Congelando, não. Gritando. É, é. Teoricamente é melhor. O problema é que, tipo, ele solto, ele pode ir lá no Nether e a gente perder ele, tá ligado? Bora, levar ele no Nether. Ah! Tu já fez uma jaula pra algum dinossauro no Nether? Não. A gente podia fazer? Mas pra qual dinossauro? Não tem dinossauro de fogo. Não tem nada que represente fazendo Nether. Um dinossauro bem malvado. Coruja, então. Mano, não existe dinossauro malvado, Coruja. Os dinossauros estão carnívoros, herbívoros. Mas não tem malvado. Malvado é nós, né, Loki? Malvado é os humanos que matam um monte de espécies. Sabia, galera, que eu tava vendo um vídeo mostrando os animais antigos e muitos... os humanos que destruíram, mano. Através de caça ilegal. Então não caça os animais. A gente é covarde, galera. A gente é covarde. A gente tá no topo da... Da pirâmide. Da pirâmide alimentar lá do negócio. Mas, na verdade, se aparecer um leão na nossa frente, a gente sai correndo, né? É, mas se a gente tiver com arma, a gente mata o leão. Então, isso é covardia. Porque a gente não mata ele com as nossas garras. Igual ele faz nós. O que você falou? Porque a gente não mata com as ruínas e os dentes, que nem ele faz com a gente. Ah, não? A gente precisa usar a arma, né? A gente é covarde. É verdade, é verdade. Você tem uma reflexão. Diria uma reflexão importantíssima histórica. Sim, sim, sim. Então, pra matar o leão, com a boca vale. Com arma, não. Vale. Aí não é covardia. Aí não é covardia. De igual pra igual. Igual pra igual. Ele vai matar a gente com a boca? Então tá bom. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma campanha pros caçadores. Porque eles não vão deixar de caçar. Porque quem caça ilegalmente é mau caráter e vai continuar caçando. Campanha caça oral. Então a gente tem que fazer uma campanha de reflexão até pros caçadores acharem que eles estão fazendo o negócio muito mais da hora. Não caçem com armas. Caçem com a boca. Que aí eles vão morrer tudo. Olha lá, galera. Hashtag caça oral. Porque não tem como o caçador matar um leão com a boca, meu Deus. Pronto. E aí a gente vai ser rebaixado na cadeia alimentar. É, é verdade. Acho que é verdade. Não, mas tipo assim. A gente não vai ser rebaixado porque caçar a gente vai caçar com a boca. Mas sobrevivente vai sobreviver normalmente. Por exemplo, se tiver vida ou morte, vai poder usar arma, não? Ou nem isso vai poder? Não, não, não. Nem isso? A gente já viu o macaco usar arma, já viu o elefante usar arma. Então mesmo que tiver um leão na tua casa, tipo, tu tá sozinho em casa, tu tem que tirar o leão dali e expulsar com a boca. Com o dente, com o unha e o dente. Ué, agora o elefante tem arma, agora a cobra tem arma, agora todo mundo tem arma. Não, não, que isso? Tá parecendo um bando de... De? Eu ia falar um negócio aqui, só que ia dar treta nisso. Mas é errado, galera. Entendi, entendi. Então, hashtag, não use armas, usem os braços. Ou as bocas. Hashtag caçoral. Caçoral, caçoral. Ou pode ser usar as garras também. Eu já vi nego que tem unha tão grande que parece que, tipo, é um predador, filho. Fih? Então, aí pode usar as unhas. Tá, ó, entra aqui no carro. Tem uma grande, filho. Bateu na cara, vai embora. Entra no carro, entra no carro. Vai. Vamos para a jaula dos dinossauros herbívoros. Que eu estou aqui com o Pato Cilofossauro. Que é um dinossauro crenudo. E eu vou colocar ele naquela jaula lá, galera. Eu acho que vai combinar super, super. Uma outra coisa também que eu queria falar é que hoje eu estou com a minha voz meio bugada. Quem reparou aí que minha voz está meio esquisita, meio fanha. É que ela está meio estranha mesmo. Eu não sei se é gripe. O Loki estava na festa ontem. Tá, galera? Fala logo. Ele fez a live e vazou para a festinha. Ele estava gritando que nem um louco na bala. Acho que foi isso mesmo. Eu gritei bastante, mano. Gritei bastante. Eu estava junto com ele, gente. Você nem mora aqui, Coruja. Cala a boca, cala a boca. Você nem sabe onde é o jacaré apaguar. Eu acho que sei. Não sabe nada. Tá, eles colocaram aqui o Pato Cilofossauro. Colocar umas totinhas. Quer que ele seja teu, Coruja? Eu não vou para esse lugar. Só o Loki, que é malvado. Vamos lá. Uh! O que tem a ver, mano? Ué, você estava na festinha, não estava? Eu falei que eu não fui na festinha porque eu não faço isso. Ah, entendi. Festinha. Agora só quem vai para a festinha é malvado. Você é malvadinho. Entendi. Tá, vamos esperar ele nascer. A gente espera também o Mosasauro já dar lá o spawn dele para a gente colocar ele no aquário. Ver esse Pato Cilofossauro bonitão para ver como ele está diferente porque ele está atualizado. Agora com o novo mod Fossil da Arqueologia pode ser que tenha alguma coisa nova e da hora. Galera, nasceu aqui o nosso Pato Cilofossauro, o PVzinho. Espera aí. É meio difícil pegar ele porque ele é meio pequenininho. Olha só. Pequeno ninho. Bonitinho. A carinha dele. Eu acho que fica legal deixar ele aqui junto com os outros dinossauros herbívoros. Eu não sei. Depende de vocês aí. Mas sei lá, fazer uma joga só para ele. Eu acho que não seria... Coruja, ele é meu? Oxe, mas ele nasceu do meu lado. É, mas ele me escolheu porque olha só. Olha aqui. Ó. Honor. Lock Game. Eu sou Lock Game? Não sou Lock Game? Cadê ele, mano? Eu nasci do seu lado. Eu fiquei cuidando de ti. Tu vai vir para o lado. Beleza. Não, né? Ah, ele escolheu. Ele escolheu o melhor, né? Esse aí também é meu. O cara não sabe nem qual é o próprio dinossauro. Por isso que os dinossauros não te escolhem. Aquele lá embaixo é teu. Filho da mãe. Aquele ali, ó. O anquilossauro é teu. O anquilossauro bonitão, bolinho. Esse aqui é teu. Ó. Bonito. Ele gosta de ficar aqui pé d'água bebendo aguinha. Olha lá. O dinossauro do Coruja sempre está com fome, velho. Não alimenta direito. Fomeinha. Fomeira. Por que você fez isso? Eu joguei ele para lá, ele ia se afogar. Deixa ele no rio. Ele está tomando banhinho. Ele gosta. Não. Não para o fundo, né, Coruja? Olha, mas ele sabe nadar, dinossauro. Ah, é? Joga ele no meio lá. Quero ver se ele sabe nadar. Ó. Ele sabe, hein? Vamos ver agora se tu sabe nadar ou voar. Larga. Larga o quê? O que que tu fez? Pareceu um chuaua, mano. Para, mano. Para isso. Ah, para, mano. Tu me pegou agora, né? Tu morreu? Não. Ué, para mim tu morreu. Tu morreu sim. Parecia idiota. Olha lá. Ele morreu, galera. Ele não consegue nem me dar o bait do bait e morre. Não está mais aqui, ó. Eu vi que você morreu de dano, meu. Mas, enfim, ó. Agora a gente já está com o nosso dinossauro aqui na mão. Nosso Mosasaurus Sack. Então, eu vou lá no aquário. Naquele aquário bonitão que a gente fez. Eu ainda quero fazer muitas mudanças naquele aquário. Na verdade, muitas mudanças aqui no parque. Estou pensando em fazer uma live stream. Mostrando e fazendo e construindo. Porque a galera gosta, tipo, de ver live stream. E eu acho que vai ficar bem legal. Foi o Loki embaixo, viu, galera? O Loki é babaca. Tá? Só tudo isso. Ó. Olha os terrobois ali bonitinhos. E live stream agora. Olha, o Corujão é o novo momento. É o novo... Está na moda. A galera gosta de live stream. O Loki nem me chamou de live stream. Você não estava em casa. Eu estava sim. Você sempre está em casa, mas não está. Então não adianta nada. Eu sempre estou em alguma casa, né? Você pode dizer isso. Exatamente. O Corujão, galera. Ele sai da casa dele para ir para outra casa. Que vai para outra... Vai para o que? Eu vi a Carrie daqui. Como assim? Eu vi a Carrie daqui. A Carrie, ela bugou a montanha. Eu vi ela gigante. Grandona? Grandona. Tá. Deixa eu vir para cá. A gente tem muita coisa para fazer. Eu posso deixar, na verdade... Não. Eu não vou deixar o Mosasauro naquele outro aquário pequenininho ali. Seria uma maldade, né? A gente tendo um aquário tão grande como esse aqui, bonito. Tá me seguindo? Tá aqui? Tá aqui. Vamos colocar... O que você vai fazer? Vai entrar no aquário agora? Vamos. Vamos entrar no aquário para a gente colocar o dinossauro. Ah, que legal. Calma, bota a roupinha. Vai. Bota a roupinha. O que é isso? Sou eu? Sou eu vi aí. Ah, tá. Pesei que tinha alguém para chamar a atenção. Bota o Snoke, doido. Eu já estou. Está de Snoke? Estou. Oxe, para mim você está sem. É, está bugada a textura. Ó, está estranho, mano. Ah, foi tudo bugado. Ah, mas está bom, mas está bom. Olha nadando como é que fica agora, coruja. As perninhas. O problema é que a gente não tem oxigênio, mano. Então fica bem ruim a gente ficar dentro do aquário. Socorro, tem alguma coisa me puxando, mano. Eu também estou. Também está. Também está me puxando. Parece uma correnteza, mano. É, tem uma correnteza. Estou tentando chegar ali também. Está mal de sacrifício. Locke, eu não consigo se mexer, Locke. Cadê, cadê você? Fica aí, fica aí. Deixa eu ver você na janela. No vidro. Não vai nem conseguir me ver. É impossível. Eu estou longe. Eu estou vendo você. Eu estou vendo puxado. Você está preso na parede, coruja. É, porque ela está me puxando. Mano, o que está acontecendo? Eu não consigo saber. Eu morro aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu também... Mano, parecia que era tipo correnteza, está ligado? De mar mesmo. O nosso aquário ficou tão grande que tem correnteza, gente. É realista. Muito realista. Tá, deixa eu colocar aqui logo o Mosasauro. Colocar ele bem aqui no início. Ó, bonitão. Ele vai ser o primeiro. Olha só, para tu ver que o Coruja está falando a verdade. Ah, agora parou. Antes eu estava me puxando, agora parou. Tá, o Mosasauro vai ser o único dinossauro aqui. Porque o Megalodon que estava aqui morreu, faleceu. Não sei onde ele está. E tinha o Lipilodoron também, que eu acho que morreu também. Se eu não me engano. Ou ele está por algum lugar aí. Está bem aí, amigo? Não, não estou bem. Não está bem? Não estou tudo comigo. Tem algum dinossauro perto aí, te vendo? Alguma coisa do tipo? Ué, mano, que estou com isso. Você não morreu até agora, né, de respiração? Não, eu estou com gás. Ah, safado. A tua roupa tem gás? Tem. Cadê você? Eu estou dentro do aquário. Eu não tenho gás. Eu botei o dinossauro aí e saí, porque ele vai te atacar provavelmente daqui a pouco. Eu queria ver se eu consigo encontrar o Lipilodoron, mano. Eu tinha colocado um dinossauro aqui há muito tempo, galera, lembra? É, junto com o Megalodon. Mas provavelmente o Megalodon deve ter atacado ele. Esse é o problema de colocar dois bichos agressivos. Fora, do aquário agora. Na mesma jaula. Mas enfim, gente. E agora, vai esperar ele nascer? Já coloquei ele aí, filhão. Mas eu achei que ele ia esperar nascer? Ele não é ovo, é automático. Eu já coloquei ele no chão. Ah, então. Ele já está nadando aí, já. Bem grande, por sinal. Mas enfim, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se assistiu até agora, se inscreve, deixa tudo aí, que a gente pede sempre. Eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo, não falei, tchau e fui. Falou. Fui, galera.